Olá, boa noite. Angola, boa noite. Começamos com uma notícia que preocupa familiares e amigos de um jovem que em meio à chuva que caiu hoje em Luanda terá sido arrastado para uma vala. Populares e o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros procuraram pelo jovem e não o encontraram ainda. A Susana Ângelo tem mais detalhes. Ah, vou pensar que é brincadeira, mas não. De 39 anos de idade, Sadraque Luiz exercia a função de cobrador de táxi. Eu estive ali hoje, estive ali ontem. Ele ontem estava bem, ele deixou dinheiro do pão. Deixou o filho. O motorista que fazia a rota Casquel-São Paulo viu-se obrigado a parar por uma varia, bem no começo da chuva. Era humilde, humilde. Assim que o carro avariou, passageiros desceram. Ou seja, iria buscar o mecânico aqui para poder ver a viatura. Ou lhe deixei aqui dentro do carro. Foi lá atrás, parece que comprou aí dois pacotes, dois, dois, consumiram. O jovem cobrador foi levado pela correnteza na vala do bairro da Madeira, a escassos metros do velório da polícia. Manuel Luanda, motorista da empresa de recolha de resíduos Elisal, viu o exato momento em que Sadraque caiu na vala. Ele estava um bocado embregado. Estava com a chuva, ele escorregou, bateu por uma senhora e caiu na vala. Quando nós levantamos aqui, para ver se ocorrer, ele se bateu com a cabeça aqui, neste túnel. E entrou, foi. Tudo isso estava cheio com água. Não se via a vala. Segundo os moradores, esse não é o primeiro caso a acontecer aqui nesta vala. Sadraque Luiz não teve a mesma sorte e, por isso mesmo, os moradores apontam possíveis soluções para que casos do gênero não voltem a acontecer. Temos que, pelo menos, só por uma grade aqui. Sempre quando chove aqui acontece esse tipo de acidente. E esse não foi o primeiro senhor que hoje aconteceu este caso. Foi uma menina que estava saída da escola, foi arrastada pela corrente d'água e ela sobreviveu só porque ela foi apoiando naquelas grades que está aí. Ah, mano, a corrente daqui nem a criança consegue sobreviver, mas aquela criança, tipo Deus, é que estava com ele. Entre ser o caso que acontece, estamos só a pedir aí naquela entrada. Vem tomar rede, acabou. É simples. Se tivesse uma rede aí, ele ficava entalado. Não sei se estou errado, né? Não estamos a pedir muita coisa, é só isso. Para o problema que é visível no dia a dia dos moradores, o administrador do Distrito Urbano da Maianga, que assumiu o cargo há um mês, está em busca de soluções. Vamos trabalhar com a própria população e eles estão aqui a apresentar algumas sugestões. Vamos sentar para analisar a viabilidade de podermos, de facto, colocar grelhas para que isso possamos evitar que aconteçam outras fatalidades. Neste momento, temos problemas de águas paradas em muitos dos nossos bairros. Temos também já algum relato de, no Catintom, algumas moradias próximas das valas terem sido afetadas com essas chuvas. Até o fim da tarde, o corpo do cobrador de táxi, Sadraque Luiz, não tinha sido encontrado. As chuvas em Luanda causaram a morte de 308 pessoas entre agosto do ano passado a abril deste ano.